Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você é salvo, você é transformado numa nova criatura para Deus. Se você for genuinamente salvo pela graça de Deus, será alguém criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Em outras palavras, você será uma galinha poedeira, vamos dizer assim, e não um galo incapaz de pôr ovos. Você irá dar frutos porque nem são seus os frutos, mas são frutos que Deus preparou para você. É disso que fala a passagem que você citou em Mateus 7, 19 a 20. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que os frutos são as evidências que demonstram a natureza da árvore. E não são os frutos que fazem uma árvore boa ou má, mas é a árvore que, sendo boa ou má por natureza, irá dar frutos bons ou maus. Se você ler o contexto todo, verá que não está falando de salvação baseada em obras, mas está falando de lobos e da diferença dos lobos das ovelhas. A diferença entre os falsos e genuínos, das árvores ruins e das árvores boas. Como saber quem é quem? Por seus frutos. Usando o meu exemplo, ele está falando de galos e galinhas. Pelos ovos, isto é, por seus frutos, é que você conhecerá se é um galo ou uma galinha. Os que não forem capazes de pôr ovos, ou seja, dar frutos, tão somente estarão revelando que não têm a vida nova que vem de Deus. Portanto, estão eternamente perdidos, porque continuam na condição de condenados da qual nunca saíram. Entenda que a salvação não é uma dentre duas escolhas que nós temos. Ah, eu quero ser salvo ou eu quero ser perdido. Não. A salvação é a única escolha para quem já nasce perdido nos seus delitos e pecados, que é a condição de todo homem natural. E uma vez salvo, não tem caminho de volta. E uma vez salvo, não tem caminho de volta.